Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Que a raiva que você tem, você já passa ali no treino, nem precisa... Orra, mas é delícia essa raiva no treino, mano. Então, o que eu falei? Você tá, tipo, lutando com o cara, depois do treino acabou. Exato. Brother. É tipo, a batalha é exatamente isso, leque. É igual um treino de boxe. Você sai na porrada com o mano, mas depois, leque... Mesma fita, mano. Tomar uma com o cara, suave. Exato, exato. Mas então, a que eu achei... Que, tipo, todo um fã que vê, acha que aquele like levou pro coração. Você com 90, BDA há três anos. Nossa! Ela lembrou, né? Caramba, com certeza. Aí eu falei, putz! Aí ele rimou, você fez tipo, mano... Você fez assim, ó. Você falou, mano, que merda, tá ligado? Tipo... Mano, eu e em 90, a gente tem uma amizade muito grande. Ele foi um moleque que a gente acolheu ele pesadamente, tá ligado? Ali no comecinho da aldeia, quando a batalha ainda não tinha estrutura pra conseguir acolher a rapaziada. Então, a gente tem uma amizade muito forte até hoje. Claro, mano, esse dia, ele realmente falou umas paradas que eu não esperava. Ali na hora, eu realmente fiquei assim... Meio pá. Meio pá, tá ligado? Só que, mano, é isso, leque, tá ligado? Batalha é batalha de sangue. Tipo, mano, batalha é batalha e eu não... Mano, eu sou uma pessoa que eu jamais vou ficar levando remorso. Vou levar mágoa, tá ligado? Eu quero que você foda, mano. É isso mesmo, tá ligado? Tipo, na minha opinião, eu jamais faria isso, mas, porra... É, o que pareceu... Quem sou eu também pra julgar. Depois ele fez um freestyle do campeão brabo. Você chegou a ver o freestyle do campeão? É, eu vivi. Então, ele me deu um salve. Depois da batalha, ele falou, mano, a gente trocou uma ideia de pessoa pra pessoa, tá ligado? Fora ali... Fora de... Então, é isso que importa, mano. De brother mesmo. É, exato. O que pareceu é que o seguinte, o 90 é muito debochado. Deve dar uma raiva do caramba batalha contra ele, tá ligado? É debochado. O que pareceu é que ele sabia da sua história. Tipo, você, tipo, abriu o coração pra ele, sei lá, amigos. Ele soltou, viado. Aí eu falei... Urra! Urra! Não, exato. Exato, parça. E tem muita gente que pula nessa bala ainda achando que a parada é 100% real, tá ligado? Sendo que, mano, você é louco, né? Que é o que eu te falei. Meu pai, né? Que ele tava comigo quando eu tava rodando por todo o Brasil. Então, se fosse aquilo mesmo que o 90 tava falando. Ah, se o seu pai souber que você faz CEP, ele mesmo te prende. Não, você é louco. Pelo contrário, né? Que meu pai foi o que mais viveu o sonho comigo, tá ligado? E a sua repassou muito boa, inclusive. É, tipo, mano... Eu nem levei o pessoal. Podia levar o pessoal e falar... Ei, tio, eu te abriguei na minha casa e... Meu pai, tipo, mano... Você tá reclamando do cara que te deu o que comer. Só que, mano, jamais, tá ligado? É, eu gosto de quando a gente tá na batalha, mano... É... Eu nunca fui de jogar pro pessoal. Tipo... Exemplo, eu conheço o Léo há vários anos. A gente nunca... Jogou um bagulho que ele te contou. Exato, tipo, mano... Mas é o que eu falei. Eu também não vou julgar. Foi uma parada que passou, tá ligado? Eu não sou ninguém pra julgar. Todo mundo comete erro. A gente trocou as ideias. Nós é parceiro. Eu considero 90 pra caralho. Tamo tranquilão hoje em dia. Isso foi só uma parada ali que aconteceu, mano. Eu acho que ele... Eu não sei se o seu pai é policial. Não sei. Ele não é. Não é, cara. Porra! Não é policial. Por que? Qual que é a parada? O meu pai, ele já foi policial. Mas há 20 anos atrás, parça. Ele trampou durante, tipo, 2, 3 anos. E assim que eu nasci, eu fui o último filho que ele teve. Ele falou, não, vou sair. Não tô ganhando grana. É uma parada arriscada. Vou tentar procurar outra parada. E aí foi isso, parça. Seguiu a vida em 20 anos, irmão. Você muda muita coisa, tá ligado? Meu pai, o que ele era há 20 anos atrás, ele não é hoje, irmão. Você tem que ter... Tipo, mano... Só pra ele tá nessa loucura comigo. De rap. Mano, meu pai acolheu 6 MC em casa, né? Que os moleques ficou 2, 3 meses em casa. Os caras não tinham onde ficar. A gente abriu as portas de casa. Então, tipo, a história real é muito diferente do que a galera vê. Só que a gente também, a gente não ajuda pra divulgar, entendeu? Isso que a gente fez na época, a gente fez pelos moleques. Eu era fã pra caralho. Porra, Cesar, 90, Dudu. Eu era fã dos moleques. Tava com os moleques ali em casa, poder acolher eles. Foi uma honra, tanto pra mim, quanto pra minha família. É o que eu te falei, até hoje, meu pai e o Johnny, os caras trocam mais ideia do que eu próprio. Então, tipo, tem muita gente ainda que cai nessa bala e acha que isso é totalmente verdade. Mano, tem gente que acha que meu pai é um Bolsonaro da vida, tá ligado? Só pra você ter ideia, sim. E tipo, mano, foi uma parada de batalha que, porra, não tem nada a ver, mano, com o que realmente acontece, sacou? Na minha visão, o que ele fez? Ele fez uma analogia da polícia com o hip-hop. Exato. Tá ligado? Ele soltou pra você. Exato. Aí eu falei, o pai do Tiaguinho é policial. Ele pegou isso aí, de uma coisa que eles conversaram antes, soltou. Aí ele levou, tipo assim, agora cabe ao Tiaguinho não levar pro pessoal. Só que você vê e regaçou. E aí até hoje eu vou e abro postagem e tem gente falando, caralho, mano, como ele faz CEP, ele é filho de PM, tá ligado? Tipo, mano, nego, acha que tudo que a rapaziada solta na batalha é a verdade veredita, tá ligado? O que os caras falam ali, esquece. E essa parada que eu te falei, mano, meu pai, ele tá tanto envolvido nessa parada quanto eu, mano. Tipo, ele tava sempre ali do meu lado. Então, mano, essas ideias, parça. É a maior força a mais, né? É coisa de quem não conhece, tá só ali pela superfície, viu um vídeo e acha que sabe de tudo. E, mano, quem é real sabe, Alec, tá ligado? Os moleques mesmo não deixam mentir. Se o Johnny colar aqui um dia, é só você perguntar, mano, tá ligado? Ele não deixa eu mentir, mano. Todo o suporte que a gente deu pros moleques...